Agora, então meus jovens, muito bom dia para vocês, espero que todos estejam bem. Vamos começar a nossa aula, nosso aviso de sempre. Aqui, todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina difícil ou química A, facultando-se o aluno do seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem expressa autorização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na gravação, por favor me avise para que removam os na edição antes de enviar para os YouTube e o Davi. Então, vamos hoje falar sobre os gases e as suas leis empíricas. E hoje nós vamos dar uma tradução matemática um pouco mais refinada sobre gás. Alguns de vocês foram meus alunos na Fundamental 2. Eu fiz algumas ponderações sobre o estado gasoso, mas agora a gente vai puxar um pouco mais de detalhes. Então, na aula passada, nós vimos que, de fato, quem manda na química e na termodinâmica são as forças intermoleculares e as suas intensidades também influenciam como a matéria vai se organizar. Também nós fizemos uma breve revisão sobre a polaridade das moléculas, como que isso pode afetar, de fato, no sistema real. E também falamos sobre a lei de Leonard Jones, que fala justamente sobre os efeitos das forças de atração e repulsão na matéria. Então, pessoal, deixa eu só começar, deixa eu só ter certeza que o negócio está gravando. Tá, tá gravando. Então, continuando. Então, os estados da matéria são coisas que, extensivamente, nós estudamos na química fundamental, mas não tem problema nenhum da gente realizar esse assunto. Na verdade, nós estamos mais habituados com três estados da matéria, que é sólido, líquido e o gasoso. São os três em que nós temos mais contato, mas também nós temos o estado de plasma, que é o quarto estado da matéria. Então, qual a diferença que existe entre essas matérias, entre os estados da matéria, melhor dizendo? É justamente a sua agregação molecular. Percebam que existe um grau de desordenamento saindo do estado sólido para o estado plasmático, uma vez que isso também está associado com a movimentação molecular da estrutura em questão. A gente pode resumir da seguinte maneira. Nós temos sólido, líquido, gás e plasma na matéria e o que a gente consegue observar. Quando saímos do sólido para o plasma, nós estamos fazendo um aumento gradativo da agitação molecular. Imagine que o sólido é justamente a situação na qual as moléculas são absolutamente inamovíveis, até certo ponto. Elas são inamovíveis, ao ponto que o líquido possui um pouco mais de mobilidade, mas não tem a mesma rigidez estrutural que um sólido possui. O gás, ele já é um estado da matéria que é muito menos ordenado em termos de interações transmoleculares e é muito mais desorganizado que o líquido, que o sólido. Então, esses três fazem parte do nosso cotidiano, da nossa vida. O quarto estado da matéria é justamente o plasma. Então, o que o plasma tem a ver com o estado da matéria? É justamente a situação onde nós temos uma quantidade de energia maior ainda. Então, o que significa dizer isso? Nós estamos, se tratando dos estados fundamentais da matéria sólida, líquido e gasoso, nós estamos tratando do chamado estado fundamental. Se a gente pensar em termos de espectroscopia, nós estamos falando do estado fundamental, ou seja, que é um ponto da matéria em que não há excitação para o nível mais elevado. Então, aqui ficam os sólidos, os líquidos e os gases. Então, aqui ficam no estado fundamental, sólido, líquido e gasoso. No momento em que eu elevo um pouco mais, eu elevo um pouco mais a energia, o que acontece? Acontece que vai ocorrer a ionização do gás. Então, o que significa desionização? Lembra lá das fundamentais da vida? É justamente aquela energia necessária para que você remova um elétron do seu estado gasoso. Então, é isso exatamente o que acontece. Você está adicionando por algum meio, ou seja, pela luz, ou pelo espectro de radiação automagnética ou pela temperatura, você está inserindo aí uma energia de ionização. Então, quando isso acontece, a matéria vai para o seu estado excitado. Considerando aqui que nós já chegamos no estado gasoso, então, a matéria vai sair do estado fundamental para o estado excitado. Excitado no estado gasoso. Então, forma-se, então, o plasma. Então, o plasma é um estado da matéria na qual o gás, ele é ionizado. Então, dentro, por exemplo, de um raio, dentro de um raio de uma tempestade, nós temos íons que estão no ar, evidentemente, que são rompidos pelo atravessamento, digamos assim, do raio. Então, o raio é uma descarga elétrica com centenas de milhares de volts e que tem energia suficiente para você causar uma ionização do ar ao redor do raio. Então, você começa a ter formação de hidrogênio atômico, você começa a formar hélio que é de forma de próton e assim por diante. Mas, como a formação do raio é muito rápida, ela também forma substâncias que têm um baixo tempo de meia-vida. Ou seja, são substâncias que são tão estáveis de um jeito que é muito mais fácil eles retornarem ao seu estado fundamental do que permanecerem no estado excitado. Então, ocorre justamente a situação contrária em que o ano sai do estado excitado volta para o fundamental. Então, como é que a gente consegue sumarizar isso? Quando nós temos aqui a energia entrando, e como que o raio é formado? Bom, o raio, ele é uma descarga elétrica, né? Então, você precisa ter uma diferença gigantesca de potencial entre dois pontos. Porque, penso o seguinte, bom, deixa eu... Acho que isso é uma coisa interessante falar, que envolve um pouquinho de física. É legal a gente discutir isso. Eu vi um experimento também que eu queria te perguntar sobre... sobre... ebulição da água sem estar no 100 graus Celsius. Depois o pessoal vai falar. Vamos lá, Michel. Mas vamos ver isso. Ah, obrigado. É porque eu vi um experimento de um rapaz que pegou água pré-aquecida, né? e colocou dentro de uma seringa e fez a pressão e a água fez a ebulição, exatamente. Queria ver. Não, beleza. A gente vai ver isso daí quando a gente estiver falando de equilíbrio de face, certo? Isso aí é um negócio interessante de falar. Mas bem, então, o que acontece com o raio, né? Vocês devem lembrar que existe uma coisa chamada força eletrostática. ela é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado à distância dessas cargas. Então, imagina. Uma outra coisa que nós temos também é o campo elétrico. Que é o quê? Nada mais que a força eletrostática dividida pela carga de prova. Então, o que nós temos de fato é que para que você possua um campo elétrico necessário para que haja fluxo de carga, você precisa que não seja exatamente diretamente inversamente proporcional ao quadrado, mas simplesmente inversamente proporcional. Então, o que vai acontecer é que o campo elétrico formado entre dois pontos vai ser limitado pela distância e pela tensão elétrica aplicada. Então, abaixo você vê daqui da nossa superfície terrestre até a troposfera, mais ou menos, deve dar quanto? Uns 10 mil metros? Vamos ver. Não lembro agora. Camadas da atmosfera. Muito bem. então, vamos aqui. Deixa eu ver se não lembro das minhas aulas de geografia. Olha só. Então, veja bem. Então, era mais ou menos o que eu estava pensando mesmo. Da troposfera, onde nós estamos, até mais ou menos a estratosfera, em torno de 20 mil metros, nós temos aí uma distância considerável. Então, por que o raio se forma, então? Justamente porque a movimentação das nuvens em relação à Terra ela é tão intensa de um jeito que nós temos uma tensão elétrica suficiente para atravessar 20 mil metros. Então, por isso que as tensões elétricas são muito altas. Porque, além da separação das cargas, porque, em se tratando de campo elétrico, nós temos um polo positivo e negativo. não sei se eles ativeram o eletromagnetismo, mas, normalmente, é assim que a gente coloca em eletromagn, é assim que a gente coloca um campo elétrico. Então, nós temos polo positivo e polo negativo e aqui nós temos uma substância que permite a transmissão eletrônica, que é justamente o que nós chamamos de dieletro. Então, nesse sanduíche da Terra com a parte mais rica, com a estratosfera, com esse sanduíche, Terra, estratosfera, nós temos aí uma distância de 20 mil metros. Então, o que está no meio desse negócio aqui é justamente a nossa atmosfera, que possui aproximadamente 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Então, vocês podem perceber que não é exatamente a coisa mais condutiva do mundo. Então, se nós temos uma altíssima distância e ainda assim o raio é formado, qual a conclusão que a gente chega? Que existe aí uma quantidade gigantesca de carga separada desses dois pontos e aí, quando chega justamente no limite que nós chamamos de permissividade elétrica, que é justamente de onde vem o nome de elétrico, quando nós chegamos na permissividade elétrica, porque o ar não é absolutamente isolante, então vai ter um momento na andada diferente de potencial e que vai ser rompida esse isolamento, aí você tem o raio. Então, de certa forma, é isso que acontece. E o que acontece, então, quando nós temos o raio? Então, o raio permite, como eu falei para vocês, a ionização, do ar. Então, o que significa dizer isso? Significa dizer que nós vamos ter substâncias gasosas no ar que são íons. É muito comum, inclusive, quando você está na região da ionosfera, que é justamente a região onde há a entrada de partículas que são ionizantes e vêm do Sol, é justamente ali onde há certas reações fotoquímicas, porque você tem a interação da matéria com a luz e quando você desce mais um pouquinho você tem ali a matéria interagindo com a troposfera. Então, o que nós temos aqui? Na atmosfera, justamente na região ao redor do raio, nós temos substâncias que são ionizadas. Então, uma delas é justamente o oxigênio que forma um período muito curtinho e forma ozônio. Então, ozônio, relembrando as fundamentais da vida, nós temos o gás oxigênio, este caboclo aqui, e nós temos o gás ozônio. Então, a diferença que nós temos aqui é que o gás ozônio é que o gás ozônio tem um quadro de elétrons não ligantes, então, ele deixa a molécula levemente angulada. E o que isso significa dizer? Que ela tem uma alta instabilidade. então, se nós temos uma alta instabilidade na região da atmosfera, qual seria, então, a melhor maneira de você manter uma molécula instável? É justamente uma região em que haja possibilidade de ter alta energia. E aí, nós temos uma região um pouco mais acima da estratosfera, um pouquinho mais acima, nós temos aqui a camada de ozônio. É justamente a região onde é o limiar da mesosfera. Então, mais ou menos por aqui fica a que nós chamamos de ionosfera. Então, ionosfera significa a região da atmosfera que é atingida pelos raios ionizantes. Então, justamente nessa região que se forma o ozônio. Não somente pelas tempestades de descarga elétrica, mas também porque mais para a riba um pouquinho da troposfera nós temos também essas reações ocorrendo. Então, nós temos duas coisas simultâneas. Primeiramente, uma física bem pesada do ponto de vista energético no raio em si e pelo raio que uma energia é uma quantidade muito alta, coisa de centenas de quilovolts, é energia para a dedé ou para fazer essas reações. Então, é isso que acontece de forma bem resumida. Certo? Certinho aí, chefe? Muito bem. Então, vamos continuando. Então, como eu falei para vocês, no estado plasmático, nós temos a absorção de energia, independentemente da sua origem, que vai chegar no estado excitado e a partir daí ocorre a ionização gasosa. Quando se retira essa energia do estado excitado, nós temos o retorno da matéria para o estado fundamental, aí nós temos a deionização. Então, vai acontecer o quê? Vai ter, ao invés de uma absorção, uma emissão de energia. emissão de energia. Então, veja que a matéria tanto pode absorver a energia, independentemente do seu comprimento de onda. Lembrando que isso acontece pela equação de Planck, NHC sobre λ, onde λ é o comprimento de onda da luz eletromagnética. Então, nós temos a absorção de luz pela matéria e também nós temos a emissão de luz pela matéria. Tanto uma coisa como a outra são estudadas de forma recorrente da química. Então, nós temos os processos de absorção e de emissão molecular ou absorção e emissão atômica. Então, isso tem tudo a ver com o que a gente está vendo aqui no estado da matéria. Então, nós temos no estado fundamental sólido, líquido e gasoso e no estado plasmático nós estamos no estado excitado porque é energia suficiente e é energia tal que estados da matéria que naturalmente não ocorreriam ocorrem justamente nessa região de alta energia. Então, nós vimos também que o processo de potencial na matéria pode ser resumido pelo potencial de Leonard Jones. Nós vimos também que isso se trata de um poço de potencial. quer dizer o poço de potencial significa dizer que vai existir um determinado ponto de energia em que a matéria vai se acomodar naquela região. Se a gente pudesse observar de certa maneira em termos de repulsão e atração como é que a gente enxergaria os estados sólido, gasoso e plasmático? Como nós estamos em uma região de alta energia provavelmente nós estaríamos aqui no estado de plasma porque é uma situação de alta energia mas a energia é suficiente para que haja ionização. No outro extremo quando há interação zero entre as moléculas estamos no estado gasoso porque as moléculas estão absurdamente afastadas entre si. Então nós teremos mais ou menos grosso modo sólido líquido rodando aqui e teremos um certo ponto esse ponto aqui desconhecido de um posto potencial que vai depender da estrutura da matéria. Então isso não significa dizer que todas as substâncias seguirão esse caminho. Então se a gente imaginar somente no ponto de forças de atração e repulsão nós teríamos exatamente essa situação. Muito bem. Falando sobre o estado sólido como você já deve saber os sólidos às vezes podem ser iônicos ou podem ser moleculares. Então os sólidos iônicos são aqueles que possuem somente íons como é o caso do cloreto de sódio moleculares como é o caso da sacarose que é feito de compostos covalentes. Aqui nós temos uma substância um sólido iônico apesar do ânion que gera esse sólido ele é um silicato então o silicato é um ânion apesar de possuir é um ânion apesar de possuir ligação covalente ele é um ânion ou seja uma substância de carga negativa. Então vocês estão vendo aí a estrutura química de uma substância chamada mordenida. Então o que é é a mordenida é um sólido que possui determinadas porosidades a nível do microscópio. Então se a gente pudesse isso é possível falando nisso quando a gente tira a gente bate uma foto desse sólido essa batida de foto digamos assim utiliza difração de raios X então a luz ela é acelerada na região dos raios X atinge o sólido que existe ali uma interação da luz com a matéria então existe uma coisa chamada de ressonância isso tem a ver também com a física do estado sólido que a gente encelou rapidamente ontem. Então o que acontece se na luz existem fótons na matéria existem os fônos então os fótons e os fônos vão interagir entre si e essa informação da estrutura ela é emitida então lembra que nós falamos anteriormente nós temos a absorção da luz pela matéria e depois a matéria refletindo essa luz e essa reflexão de luz que vem de fora ele acaba trazendo as informações da matéria e aí o que acontece você tem um decretorzinho que ele pega essa informação de luz e traduz justamente o que vocês estão vendo aí a mordenita é uma substância capaz de absorver coisas que é uma coisa chamada de zeólica então a zeólica nada mais é que um sólido capaz de absorver substâncias então vejam o que é que nós temos aqui nós temos uma estrutura muito bem feita da mordenita no que diz respeito a sua estrutura molecular então se vocês prestaram bastante atenção nós temos aqui o silicato o silicato silício é da família 14 do carbono com o micirigelado sem problema o carbono silício germano está em chumbo então sua valência termina em 3S2 3P2 eu tinha um professor de física lá no UFC que ele brincava dizendo que o silício é o primo pobre do carbono porque o carbono ele faz ligação à torta e à direita o silício nem tanto porque ele tem algumas limitações na verdade não é exatamente limitações é porque como ele está no terceiro período você tem uma subcamada ali que é o orbital D então ele não consegue ter a mesma multiplicidade de ligações simples com o carbono porque os elétrons que vão chegar na sua subcamada vão ser preenchidos não da mesma forma do carbono que é limitado a 2P6 mas ele começa a entrar na terceira camada no orbital D e aí nós temos outras estruturas que são menos complexas sim menos complexas do que no carbono então o que é que nós temos aqui nós temos silício no metal oxigênio no metal então forma-se um composto tetraédrico porque é uma característica da família do carbono que vai formar um tetraedro tetraedro aliás tetraedro um tetraedro né regular ou seja tem todos seus lados iguais interessante notar oxigênio mais eletronegativo que o silício né fortaleza o clube nordestino brasileiro imposta seus craques para a urana então oxigênio ele é o segundo elemento mais eletronegativo da tabela periódica então como a eletronegatividade varia aumenta de baixo para cima então oxigênio está aqui o silício está aqui embaixo na verdade mais para cá então o silício ele é menos eletronegativo e o oxigênio então o que vai acontecer é a formação de cargas espaciais então oxigênio fica com carga negativa o oxigênio fica com carga negativa e o silício com carga positiva mas se vocês prestarem né se vocês prestarem atenção a gente tem aqui uma separação de cargas positivo e negativo junte-se essa informação com o tetraedro formado pelo óxido de silício e aí nós vamos ter uma unidade que vai gerar todo o sólido de mordenita é o que acontece uma certa ordenação desse tetraedro de uma forma regular dentro do sólido nós temos aqui uma estrutura secundária da mordenita observe que existe aqui uma cavidade e nós temos o que cargas negativas ao redor dessa cavidade e se a gente colocasse isso em três dimensões nós teríamos exatamente esse caboclo aqui como vocês podem perceber uma estrutura muito mais complexa de um sólido com uma mordenita a gente consegue perceber cavidades dentro desse sólido então o que é que se faz com esse material é utilizado como um adsorvente quer dizer uma substância capaz de incorporar outras seja no estado sólido líquido ou gasoso então você tem vamos imaginar uma situação prática por exemplo na Europa a água ela é extremamente dura quer dizer ela tem altas concentrações de cálcio e magnésio então é uma escala de dureza justamente porque nós temos a precipitação de carbonatos de cálcio e de magnésio então o que significa dizer isso essa precipitação de cálcio e magnésio deixa que a água não permite a utilização para formar o que nós chamamos de como é o nome meu Deus bom já já eu lembro desse tempo quando você lava as mãos você está diminuindo a tensão superficial da sua pele com a água isso permite que o sabão entre em contato com a sujeira sujeira apolar então você consegue arrastar com a água isso não acontece quando a água tem um excesso de cálcio e magnésio porque a água vai formar composto de coordenação forma complexo e a água fica com a esfera de coordenação incapaz de interagir com a sujeira por isso que a água com cálcio e magnésio para a higiene não é muito recomendável além do mais você tem a concentração muito alta desses cálcios que também são extremamente que causam problemas de pele como é o caso da lá na França se não me engano não sei como é que está hoje mas aos 20 anos atrás era assim então você tinha muito cálcio e magnésio na água e as pessoas ficavam com a pele extremamente seca justamente por quê? porque como você tinha uma água extremamente salgada uma água salgada cheia de cálcio e magnésio e carbonato o corpo estava pensando que você estava no meio hipertônico então você começava a perder água para a parte externa do seu corpo então como você não pode fazer fazer espuma de sabão para a limpeza então o que você faz? você utiliza a mordenita justamente para absorver o cálcio e magnésio que está na água por um processo chamado de troca iônica então vocês devem lembrar que existe uma razão chamada razão carga-raio que nada mais é do que a divisão entre a carga de um íon qualquer pelo seu raio iônico então o que vai acontecer é que por conta dessa relação carga-raio vai haver uma troca de cátions dentro da mordenita então se naturalmente nós temos cálcio sódio ou potássio dentro da estrutura química da mordenita esses vão sair e vão entrar cálcio e magnésio ou seja vai haver uma troca de íons então você deixa a água um pouco mais rica de sódio e potássio por exemplo e você deixa essa água mais pobre cálcio e magnésio então veja só que coisa muito 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 interessante é a aplicação de zélio que tem aos montes na literatura e no nosso cotidiano mas eu achei interessante falar disso para vocês porque é uma coisa que de fato seja importante então nós temos no estado líquido como vocês puderem perceber no estado sólido nós temos uma rigidez estrutural muito forte e é causada justamente pela célula unitária que gera aquele sólido já no estado líquido nós não temos esse estado não temos essa célula unitária uma vez que a mobilidade molecular desse estado é muito maior ao contrário do que nós temos no estado sólido e o que é importante falar no estado líquido é justamente a viscosidade e também uma coisa que vocês vão ver lá na frente lá na fissotínica 2 que é chamada de difusão então o que é viscosidade e difusão são duas coisas dentro do âmbito da engenharia tem mais tem outras coisas também que é chamada de fenômenos de transporte então o que é que está sendo transportado nos líquidos né então o fenômeno de transporte nada mais é do que a movimentação de um sistema que vai carrear alguma coisa então qual é o fenômeno de transporte que nós temos nos líquidos é a viscosidade porque está havendo a transferência de momento e essa transferência de momento é traduzida por viscosidade então a viscosidade ela permite que você tenha um fluido mais ou menos viscoso ou mais ou menos grosso também podemos falar dessa maneira vejam só essas duas simulações que vocês estão vendo aí no lado esquerdo do slide nós temos ali isso é uma simulação feita no Octave não fiz eu que infelizmente não fiz mas gostaria de ter feito que é um negócio que é muito bonito né então vejam só nós temos aqui a água nós temos sei lá um líquido tipo mel olha só que doido a água a armaria a água quem não conhece a água é uma coisa que está ao nosso ao nosso redor o mel nem tanto mas o mel é uma substância muito mais viscosa a água a gente sabe que tem uma estrutura H2O e o mel o mel é uma mistura de carboidratos de glicose e frutose então existe uma certa proporção de glicose e frutose que você permite que haja essa fluidificação do mel então nós temos aí duas propriedades a mesma propriedade para dois ídolos completamente diferentes o que está relacionado diretamente às suas interações intermoleculares então o mel contém sacarose e glicose que são dois isômeros do mesmo composto então é C6H12O6 então nós temos aqui um monte de ligações de hidrogênio porque nós temos grupos OH nós temos grupos COH todo carboidrato tem pelo menos um grupo OH ou um grupo C dupla OH que são capazes de fazer ligações de hidrogênio então mais uma vez vocês podem perceber a importância das interações intermoleculares agindo diretamente na prática nos líquidos ainda assim apesar da ordenação que a gente enxerga uma substância mais viscosa devido às interações intermoleculares são muito mais desordenadas do que no estado solo e qual seria o extremo justamente quando nós temos o estado gasoso então no estado se no estado líquido nós temos uma certa liberdade uma certa liberdade de mobilidade molecular no estado gasoso nós temos o extremo dessa dessa liberdade de movimentação além dessa liberdade de movimentação nós temos também uma alta velocidade de movimentação dessas partículas nós vamos ver mais na frente que isso está relacionado à energia cinética média das moléculas em que nós traduzimos no nosso cotidiano como temperatura então se há uma alta agitação molecular significa dizer que nós estamos aumentando a temperatura do sistema se há uma diminuição da energia cinética das moléculas nós estamos diminuindo essa temperatura o estado gasoso ele tem uma característica em que não há qualquer tipo de interação intermoecular e como vocês podem perceber aí na animação há puramente choque das partículas de forma aleatória certo? pelo menos o modelo de gás ideal assume dessa maneira que nós vamos ver daqui a pouquinho certo? agora uma coisa curiosa nós vamos ver isso quando estivermos estudando equilíbrio químico mas alguém me perguntou sobre a sobre a ferve água fora da temperatura de ebulição né? então acho que isso aqui pode calhar bem para agora então o que vocês vão ver? vocês vão ver a água atingindo o chamado ponto triplo então o que é o ponto triplo? é justamente o ponto de pressão e temperatura em que as três fases as três fases da água elas coexistem simultaneamente então deixa eu só arrumar aqui vocês viram direitinho então vocês já devem estar vendo aí a tela do meu computador um vídeo aqui do YouTube olha a propaganda YouTube eu não quero tomar strike agora vai então o que é que está dizendo aqui? o ponto triplo ocorre quando o sólido, líquido e gás melhor dizendo as cores de transição de sólido, líquido e gás se encontram o ponto triplo é a única condição na qual as três fases podem coexistir e é a única para cada material nós vamos ver isso com mais detalhes lá quando tratarmos de equilíbrio de fase então a água atinge o seu ponto triplo um pouco acima do seu ponto de fusão ou seja 0,1 graus Celsius e a uma pressão bem baixa de 0,006 até então olha só como é que fica então foi colocado a água com gelo dentro de uma câmara uma câmara de VAP e agora estão diminuindo a pressão então o que é que seria então o VAP é justamente quando você remove gás dentro dessa câmara então como existe atmosfera ao nosso redor essa atmosfera é de 1 atm então se você não tiver nenhuma substância nenhum maquinário que possa retirar esse gás de dentro do recipiente nós temos uma pressão de 1 atm então o que vai acontecer aqui é que com a bomba de vácuo ou seja com a bomba que irá remover o ar de dentro dessa campana nós vamos ter justamente isso daí vocês vão ver então com a diminuição da pressão dentro da câmara de de vácuo a gente começa a observar que existe aí a formação de umas bolinhas que é justamente a água evaporizando então o que é que significa dizer isso como todo líquido na verdade qualquer matéria existe seu ponto de fusão então qual ponto de fusão é justamente a temperatura na qual a pressão de vapor de uma substância se iguala à pressão atmosférica ou seja quando nós temos as pressões igualadas começa a haver a evaporação então o que vai acontecer aqui é que a pressão de vapor da água em torno ali de uns 26 milímetros de mercúrio ou 26 milímetros de mercúrio e como a pressão diminuiu muito então a água naturalmente vai evaporar então como é que já está falando neste ponto a água começa a entrar em ebulição então nós já estamos tendo aí água no estado de vapor então olha só que coisa linda detalhe que o gelo ainda continua lá a gente continua vendo a água se rebulindo e olha só que doido ó tá vendo ó a água está agora no ponto triplo ou seja a temperatura e a pressão estão em um ponto no qual as três fases coexistem que é justamente uma coexistência no equilíbrio termodinâmico nós vamos ver isso com detalhes então o que é que nós temos observe como a água está derretendo aquecendo e ebulindo simultaneamente porque porque nós estamos diminuindo a pressão dentro do sistema e consequentemente também nós estamos diminuindo a temperatura lá dentro porque se a temperatura é o reflexo da movimentação molecular se eu tenho pouca ou nenhuma molécula dentro de uma cama de um vaso isso quer dizer que a temperatura está diminuindo por isso que isso é possível então nós temos aí o ar se aprisionando dentro de uma mistura de gelo e água líquida aí é justamente o ponto triplo então esse é de fato quando nós temos a coexistência das três fases na matéria então o que a gente pode concluir com esse experimento existem fatores que alteram o estado da matéria então nós já vimos que a pressão nós vimos também que o volume de certa forma influencia sobre o estado da matéria e também a sua temperatura porque nós temos os pontos de fusão pontos de ebulição e também nós vimos aí o ponto triplo e também temos a quantidade de matéria ou seja o número de mols da substância gasosa então todas essas coisas elas são importantes para a definição da matéria tal qual como ela é e nós vamos ver também que a equação dos gases ideais é o que nós chamamos de equação de estado porque se nós conseguimos colocar pelo menos duas dessas grandezas em uma determinada substância nós definimos o seu estado se é sólido líquido ou gasoso e no estado gasoso nós temos também a equação de Clapeyron que nós vamos ver daqui a pouquinho em resumo nós temos isso daí sólido líquido e gasoso observe que o estado sólido ele não é exatamente tão sólido assim do ponto de vista molecular porque apesar da existência de uma célula unitária que é assim caracterizada como sólido cristalino ele não é absolutamente inamovível existem certos níveis de energia que o sólido pode absorver e ele se move um pouquinho só que a gente não consegue sentir digamos assim então quem consegue perceber isso é justamente das técnicas mais sensíveis a esse tipo de movimento já o líquido ele é justamente intermediário entre o sólido e o gasoso não é desordenado como gás mas também não é ordenado como líquido nós temos o extremo para desordenar a matéria que é o estado gasoso como vocês podem perceber nessas figurinhas aí até aqui dúvidas perguntas questionamentos alguma coisa vocês gostariam de perguntar por favor fiquem à vontade muito bem se vocês tiveram alguma coisa para falar vocês podem interromper a qualquer momento vocês sabem que vocês sabem que a gente não tem mais aqui mas aqui é brode não estamos aqui para para frescura então vocês podem interromper a qualquer momento bom continuando então falando agora sobre as leis empíricas dos gases como vocês já devem imaginar a química ela tem uma natureza empírica o que significa dizer a natureza empírica ela é sensível ao experimento então o empiricismo nos primórdios da química foi justamente importante para definir a química como nós conhecemos hoje mas a química ela nunca foi exatamente uma ciência né dessa forma que a gente conhece hoje mesmo porque o nome química vem do árabe né alquimia então alquimia significa dizer ciência do Egito porque a ciência do Egito nós tínhamos o que a química mágica que era o que a alquimia isso é uma coisa interessante de se falar porque eu também achava que era isso lá em 1900 e 500 quando eu era estudante lá do curso de química sempre apresentava para a gente a química como sendo um produto pronto como sendo uma coisa assim sei lá você vai no seu mercado e compra um kit de macarrão e não é isso a química ela tem um um fator muito mais exotérico do que a gente imagina só que depois do século 17 é que começou a haver essa divisão dessa coisa mais mágica para a coisa mais racional isso aliás é um constante na história tanto que nós vamos ver uma lei que é a lei de Boyle que foi publicada pelo Robert Boyle ele escreveu um livro chamado The Skeptical Chemist quer dizer o químico cético porque vai vendo nós estamos falando aqui século 17 1600 e Guaraná com o olho então o Skeptical Chemist foi o início obviamente ele não foi o primeiro livro para fazer esse divórcio digamos assim da parte mágica da parte racional mas começou a haver a existir uma uma separação da coisa mágica para a coisa para a coisa experimental então por isso dessa natureza histórica e querendo ou não alquímica da química moderna nós tiramos aí o empirismo que é o que? justamente você colocar uma série de condições experimentais e fazer repetições e se aquilo for reprodutivo aí você gera aí uma hipótese que é justamente o que nós temos na quando nós temos aí a metodologia científica obviamente a metodologia científica ela é importante mas ela não é a única ela também ela não é absolutizadora da realidade porque há muitas outras coisas que a ciência não alcança então é importante vocês entenderem que todas essas coisas são limitadas e que elas não refletem absolutamente a realidade então aqui ela tem essa natureza empírica no sentido em que ela é profundamente dependente do experimento então quando você experimenta alguma coisa você tira alguma conclusão disso e aí você começa a ter a modelagem matemática como a reta uma parábola ou equações diferenciais uso de matrizes determinantes modelagem computacional e assim por diante então tudo depende do experimento na química então o comportamento dos gases e da forma que esse comportamento é traduzido de forma energética quer dizer como é que o motor de um carro gira é porque existe uma movimentação de pistões causada pela combustão da gasolina a CO2 e água como o CO2 e água são formados a altas temperaturas eles têm uma alta velocidade então essa velocidade empurra o pistão para cima e nós temos o que? uma conversão da energia química que está guardada dentro das regações da gasolina formando o CO2 e água para mover um pistão que é uma que é uma forma de energia mais uma energia mais mecânica então nós temos conversão de energia química e energia mecânica então essa tradução da energia química e energia mecânica é justamente o que é a termodinâmica e o comportamento dos gases e a forma que esse comportamento é feito foi estudado muito antes de saber o que era uma ideia o que era de fato uma molécula ou o que era um átomo então é interessante falar que é interessante falar que nós temos aí um senso de empiricismo muito forte por pontos por pontos dos cientistas dos séculos entre o século dezessete e dezenove então ele simplesmente foi até eu diria um ato de fé dessa galera em estudar tanto os gases quanto tantas outras coisas como a termodinâmica sem saber que de fato era um gás ou que na verdade a natureza de um gás se era uma molécula se era um cátio ou se era um ânimo então qual é o grande mérito que eu vejo nas leis empíricas e nas leis empíricas dos gases é justamente é que há conclusões de realizações experimentais sobre condições que nós chamamos de controlada quando nós fixamos várias variáveis menos 1 então quer dizer pressão, volume temperatura fixamos o número de gás aliás fixamos a massa de um gás agora vamos fixar temperatura nós vamos ver como pressão e volume varia e assim por diante como nós vamos ver aqui para frente então quais são as leis empíricas dos gases nós temos a lei de Boyle onde a temperatura é constante lei de Charles onde o volume perdão a pressão é constante e a lei de Gerussac onde o volume é constante e aí quando nós temos a hipótese de Avogadro isso significa dizer que nós temos pressão e temperatura constantes então nós temos aqui quatro leis empíricas com as quatro grandezas que definem o estado da matéria e aqui o estado da matéria em questão são os gases então nós temos aí um modelinho mostrando como a pressão e o volume variam em um gás quando nós temos a temperatura e a quantidade de gás constante nós vemos aí que pressão aumenta quando o volume diminui e vice-versa então o que é que nós temos aqui que a pressão desse gás é inversamente proporcional ao volume então lembrem lá das fundamentais da vida em que a gente viu como é que a gente opera grandezas em proporcionalidade então se nós temos um aumento de uma grandeza e a outra diminui isso significa dizer que nós temos grandezas inversamente proporcionais como é que eu removo a constante de proporcionalidade perdão como eu removo o sinal de proporcionalidade eu insiro uma constante então nós temos P igual a uma constante qualquer dividido por V e nós percebemos o seguinte que o produto PV em determinado gás possui um valor constante o que significa dizer isso significa dizer que para cada par ordenado pressão e volume um diagrama PV o produto dessas grandezas sob temperatura e massa de gás constante ela é também uma constante é uma constante dependente da natureza de um gás então a constante da lei de Boyle do gás hidrogênio não é o mesmo para o gás hélico não é o mesmo para o gás NO2 e assim por diante de forma similar nós temos a lei de Charles então diferentemente do que nós temos na lei de Boyle a gente percebe que volume e temperatura não são inversamente mas diretamente proporcionais porque ao aumento de uma grandeza você tem o aumento da outra instantaneamente portanto volume é diretamente proporcional à temperatura então como fazemos para remover o sinal de proporcionalidade inserimos uma constante e aí que a gente conclui que essa constante ela é igual à razão entre o volume e a temperatura como nós estamos tratando de uma reta nós estamos tratando aqui nada mais nada menos do que o coeficiente angular de uma reta então o que é o coeficiente angular de uma reta é justamente a razão dos valores de y pelos valores de x o que significa dizer isso na prática quando a gente olha para a lei de Charles que nós temos aí uma taxa de aquecimento se a gente considerar as unidades de constante como sendo por exemplo metro cúbico por Kelvin por exemplo significa dizer o seguinte que para cada um Kelvin de temperatura que eu aumento eu aumento uma dada quantidade de volume em metros cúbicos então isso tem a ver justamente com a dilatação de um gás mas vamos ver isso mais na frente que é o coeficiente de dilatação dos gases tem essa interpretação é o coeficiente angular de uma reta então a lei de Charles é uma quantidade diretamente proporcional e da mesma maneira a constante da lei de Charles ela é ela é dependente da natureza de um gás portanto a constante de Charles para o gás oxigênio não é mesmo para o nitrogênio não é mesmo para o ozono e assim por diante similarmente a lei de Charles nós temos aqui a lei de Guilherme e aqui é importante falar que Guilherme foi extremamente honesto ao referir ao Charles porque ele havia estudado muito antes dele sobre a relação de pressão e temperatura e nas publicações de Guilherme sobre gases no século XIX ele fez questão em falar que ele já estava desenvolvendo o que o Charles havia proposto anteriormente e o que nós temos aqui portanto nós temos que a pressão e temperatura elas são diretamente proporcionais porque um aumenta enquanto a outra aumenta também então nós temos essa relação diretamente proporcional entre pressão e temperatura como fazer para remover o sinal de proporcionalidade basta que eu insira uma constante essa constante ela reflete justamente a razão entre a pressão e a temperatura mais uma vez nós temos uma reta então essa constante também é um coeficiente nossa nós temos um coeficiente angular porque o coeficiente angular se trata de uma reta então para relembrar nós temos que uma reta qualquer do tipo A mais Bx A é o coeficiente linear e B é o coeficiente angular então o coeficiente angular vai dar a taxa de crescimento de um valor de dado de x então nós temos aí que a lei de Chas e Elosac são duas retas e a lei de Boyle é uma parábola é uma hipérbole melhor dizendo né é parábola mesmo né é uma parábola também nós temos finalmente a hipótese de Avogadro em que nós temos o volume e massa de gás variando então nós temos também que essas quantidades são diretamente proporcionais entre si então vamos lá V proporcional a E então removendo a constante de propostalidade a gente chega na mesma conclusão das outras leis pelo menos a de Charles de Birussac que o volume de um gás é proporcional a sua massa como nas outras vezes é uma reta e essa constante ela depende da natureza de um gás até aqui tudo bem gente beleza é porque eu falei demais acabei me empolgando mas tudo bem então né muito bem se vocês tiveram alguma coisa para falar vocês podem interromper a qualquer momento muito bem então vamos falar agora da equação de Kleperon como vocês puderam perceber a gente consegue juntar todas essas equações de uma forma lógica e como vocês puderam também observar todos esses esses gases né esse comportamento dos gases eles possuem comportamento empiricamente demonstrado ou seja o que a gente viu ali coisas de experimento entre o século 16 e 18 a gente pode duplicar hoje em dia que vai dar o mesmíssimo resultado uma pergunta que pode ser gerada dentro desse contexto é possível generalizar o comportamento de um gás com certeza é justamente que a gente vai ver isso agora a gente pode fazer isso de uma forma algébrica fazendo a combinação das ideias empíricas ou então fazendo de uma forma diferencial utilizando o cálculo né então antes de tudo não se apavore com o cálculo porque a ideia aqui não é deixar os assustados mas simplesmente mostrar de onde saem as equações então é importante que a gente saiba pelo menos o básico de equações diferenciais de cálculo diferencial porque vai ser bastante importante aqui pra gente mas não se preocupem apesar de não ser exatamente o matemático eu sempre gostei muito de matemática então tem bastante coisa aí que eu ainda consigo me lembrar lá das minhas eras paleozoicas de aluno de graduação então vamos lá quando a gente trata de cálculo dentro da física ou química normalmente a gente utiliza até duas variáveis no máximo três quando a gente trata de equilíbrio químico porque a gente vai considerar também o número de mols da substância mas de qualquer maneira como é que a gente vai definir a função aqui pra nós no cálculo nós vamos ter uma função f qualquer de x melhor dizendo de r2 r2 melhor dizendo uma função f de r2 r2 tal que f é uma função de x e y então essa definição de função que nós vamos ter aí o domínio contra o domínio essa vai ser a nossa definição de função então quando a gente fizer o cálculo de df que significa dizer a diferencial dessa função ela vai ter a seguinte configuração vai ser df de uma função x y que vai ser o que? uma derivada parcial da função em relação a y mantendo x constante dy mais df dx a y constante dx então o que eu estou fazendo aqui eu estou definindo a função com duas variáveis eu vou chamar de x e y mas para que a gente possa definir exatamente como é essa função diferenciável em x e y a gente precisa diferenciar essa função em partes então nós temos aqui esse df dy em termos de x em relação a df dy a x constante sem querer dizer a derivada de f em relação a y mantendo x constante porque a gente quer fazer o mapeamento de uma variável por vez aqui a mesma coisa derivada de f em relação a x mantendo y constante então nós vamos fazer isso muitas vezes ao longo do curso de fissot química a A então eu já apresento para vocês aqui as equações diferenciais totais porque nós temos aqui uma grande ferramenta que vai nos ajudar ao longo do curso lembrando que essa derivada é a mesmíssima derivada que a gente já estudou no cálculo alguma vez na vida então não há o que se desesperar então df dy você pode considerar como sendo também aliás df dy você pode considerar como sendo df dy mesmo aí você aplica a regra você aplica a regra da função mantendo uma das constantes mantendo uma das grandezas constantes como sendo nf' 1 menos 1 então vocês podem fazer tranquilamente a mesma operação de cálculo seja para uma diferencial linear ou uma parcial certo então não se preocupe em relação a isso então vamos lá reduzir a equação de claperon via calo diferencial quais são as condições iniciais vamos considerar um gás em uma baixa quantidade uma baixa pressão uma baixa concentração ou um gás rarefeito ou seja nós temos aqui um gás em baixa concentração para evitar interações intermoleculares nós queremos aqui simplificar o modelo de um gás consequentemente se nós temos um gás em baixa pressão isso quer dizer que eles vão estar muito distantes entre si então uma molécula de gás e outra molécula de gás estão muito distantes uma da outra ao ponto delas não conseguirem interagir entre si e além do mais nós vamos considerar que o volume molecular é desprezível ou seja tende a zero então molécula pequena molécula distante molécula com baixa concentração essa é a situação ideal como nós queremos verificar o estado de um gás com pressão volume e temperatura nós precisamos traduzir isso matematicamente e aqui nós temos que a pressão dependente da temperatura e do volume tem essa forma diferencial aqui então nós temos dp dt av constante e dp dv at constante então tá a gente sabe que isso daqui é justamente as diferenciais parciais da temperatura mantendo o volume constante e a diferencial da pressão mantendo temperatura constante então o que é simples que diz isso na prática vamos olhar para as leis empíricas então quando nós temos essa diferencial dp dv at constante nós estamos tratando da lei de bode porque é a variação da pressão pela variação do volume a temperatura constante que nada mais é do que essa lei empírica similarmente nós temos dp dt av constante que é o que? a variação da pressão pela temperatura av constante volume constante é a lei de gay o saque então a gente pega as leis empíricas as equações matemáticas e nós vamos fazer o que nos está sendo pedido porque quando nós temos essa diferencial aqui é a matemática dizendo por favor derive para mim a pressão em relação ao volume mantendo a temperatura constante ou derive a pressão em função da temperatura mantendo o volume constante então é isso que significa dizer uma derivada é uma ordem diferencial que você vai calcular a diferencial daquela função então vamos lá então seja a lei de boy então a lei de boy é o produto pv igual a constante 1 vamos chamar de k1 para não confundir as constantes e aí o que eu faço? eu isolo a pressão eu tenho o que? k1 sobre v então vamos derivar essa relação conforme o pedido aqui dp dv até constante como a temperatura já está implicitamente constante nessa equação então a gente precisa a gente não precisa fazer a indicação então dp dv quando a gente faz a derivada dessa função nós estamos derivando o volume então como se trata de p igual a k1 v elevado a menos 1 quando calculamos a derivada primeira lembrando que isso aqui é a notação de Leibniz né e essa é a notação de Newton da diferencial então quando a gente calcula a derivada primeira de p' então é o que? menos k1 v elevado a menos 2 qual é a equação da diferencial? você desce o expoente e subtrai um desse valor então fica p' igual a menos k1 v ao quadrado na prática quando nós temos dp dv nós temos menos k1 sobre v ao quadrado mesmo resultado desse cara aqui então como nós temos mais de uma variável dependente da pressão convém agora que a gente transforme essa derivada que nós chamamos de ordinária porque isso atende uma ordem 1 vamos para uma diferencial parcial que é de ordem 2 então nós vamos transformar o d no drom que é esse d mais arredondado colocar o t aqui para dar o sinal de temperatura constante então dp dv a t constante é igual a menos k1 sobre v ao quadrado o que a gente faz então com essa constante a gente substitui pelo produto pv uma vez que o produto pv é igual a k1 a gente substitui dentro da derivada e sobre o que? menos p sobre v então nós já temos a primeira derivada a substituir na equação diferencial da mesma maneira nós vamos fazer pela lei de Guilherme o saque e quando a gente calcula a derivada em função de temperatura a gente chega na constante k2 que é a constante referente à lei de Guilherme o saque como assim como nós tivemos ali na lei de Bohr na lei de Guilherme o saque nós temos que fazer também a mesma transformação agora colocando a volume constante a relação da pressão pela temperatura a derivada da pressão pela temperatura é igual a k2 como k2 é igual a p sobre t praticamente a derivada da pressão pela temperatura é igual a razão de p sobre t então vamos pegar essa derivada e essa derivada e vamos jogar na expressão dp é que nós vamos chegar vamos chegar nessa expressão dp é igual a menos p sobre v dv mais p sobre t dt então o que é que significa cada coisa essa daqui corresponde a dp dv a t constante ou seja lei de Guilherme e p sobre t dt corresponde a dp dt a v constante que é a lei de Guilherme e Guilherme e Guilherme e Guilherme e Guilherme então aquelas duas derivadas se transformaram em duas equações em duas razões melhor dizendo agora vamos dividir cada um vamos dividir toda a equação por p e aí nós temos aqui uma separação de variáveis e agora nós vamos fazer uma integração quando isso acontece nós temos que a integral de dx sobre x é igual a ln de x mais uma constante então o que vai acontecer quando a gente faz essa integração nós temos ln de p igual a menos ln de v mais ln de t mais ln de c por que eu estou colocando a constante de integração como logarítmica porque se trata de uma constante porque se c é constante então ln de c também é constante portanto se eu quiser recuperar a constante original basta que eu faça a operação inversa do ln que é o cálculo do e de x número de óleo é de x então não há problema nenhum nisso e aí quando a gente junta as variáveis nós vamos chegar na seguinte condição colocando pressão no volume de um lado e a quantidade de temperatura de um outro nós chegamos nessa relação PV igual a CT vamos chamar essa constante de R1 e aí nós temos o que nós chamamos de equação combinada dos gases que é chamada de PVT certo? ah uma coisa que eu esqueci de falar suponha que um gás passe por uma transformação qualquer então nós temos o gás com a situação T1 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 e vamos para uma situação 2 o gás vai para a situação P2 V2 e T2 então qual vai ser a relação entre os dois? justamente o que? T1 V1 sobre T1 igual a P2 V2 sobre V2 como vocês podem perceber aqui a gente consegue ver todas as leis empíricas dentro dessa mesma equação então dentro de uma transformação de um gás por exemplo de uma transformação temperatura constante a pressão constante ou a volume constante a gente consegue lançar mão dessa equação para determinar quaisquer uma dessas grandezas desses estados final e inicial então nós temos aqui a equação combinada dos gás como sendo uma das equações de estado para esse estado da matéria agora sim dúvidas perguntas questionamentos como vocês gostariam de preguem por favor fiquem à vontade professor eu tenho uma dúvida a respeito dessa equação ela é impossível localizar o que? essa equação de Kleperon bom a equação de Kleperon define o estado de um gás então se eu tenho pressão e a gente vai ver daqui a pouquinho isso então se eu tiver pressão e temperatura eu posso achar o volume de um gás ou se eu tiver volume e temperatura eu acho a pressão ou se eu tiver pressão e temperatura eu acho o volume e assim por diante então quando eu digo o estado da matéria significa dizer que eu vou achar uma dessas três grandezas define o gás como tal então é isso que nos dá a equação de Kleperon entendeu? entendi então é aquilo que define aquele gráfico de limite de fases né também é exatamente na verdade ali não é exatamente para o gás para todos os estados da matéria então a gente pode definir só com pressão e temperatura mas é porque volume é um pouco mais difícil de ser medido então normalmente a gente coloca só com pressão e temperatura mas a ideia é mais ou menos essa mesma certo? mais alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? muito bem então continuando agora vamos para a equação de Kleperon propriamente dita nós vimos ali uma parte da equação de Kleperon que não leva em consideração uma grandeza que a gente não viu ainda que é a quantidade de matéria número de mols então nós precisamos quantificar essa constante R1 então para quantificá-la a gente vai considerar o que nós chamamos de condições normais de temperatura e pressão que são as CNTP então com a definição CNTP um ATM de pressão e zero graus Celsius de temperatura ou 273,15 Kelvin lembrando que como nós estamos tratando de termodinâmica nós sempre devemos tratar a temperatura na escala Kelvin lembrando temperatura Kelvin igual a temperatura em graus Celsius mais 273,15 Kelvin então vamos lá colocar esta quantidade dentro do do valor de R1 e aí nós temos o seguinte acho que está faltando alguma coisa bom tudo bem então o que acontece quando a gente substitui pressão volume e temperatura da CNTP dentro da equação combinada dos gases como R1 igual a TV sobre T a gente chega no valor de 0,082 e como nós temos a composição de unidades nós temos o que? ATM litro Kelvin porque nós temos aqui esqueci de botar também nós temos também que o volume nessa situação é igual a 22,4 litros então substituindo pressão volume e temperatura em R1 a gente chega justamente em 0,082 ATM litro Kelvin mas só que a gente precisa normalizar isso em quantidade de matéria então a gente precisa dividir pelo número de mols então quando a gente faz isso a gente divide o valor de R1 que é uma constante por N a gente acha que nós chamamos de constante universal dos gases porque porque constato de um gás ideal independe da sua natureza e sempre na CMTP o mol de gás terá pressão volume e temperatura igual a um valor constante igual a 0,082 ATM litro por Kelvin então como vocês já podem supor essa relação ATM litro Kelvin ela pode depender tanto do volume quanto da pressão então preste atenção porque às vezes você pode ser exigido você pode ser exigido a calcular a pressão fora do ATM porque sempre utiliza o SI as unidades no sistema internacional então o volume melhor dizendo o SI também pode ser o MKS massa em quilo comprimento em metro tempo em segundo então volume metro cúbico pressão em Pascal então a gente pode transformar o 0,082 ATM litro mol Kelvin em uma outra unidade porque a gente pode fazer a seguinte relação como 1 ATM é aproximadamente igual a 1,013 vezes 10 a quinta Pascal e um metro cúbico equivale a mil litros a gente tem essa transformação para as unidades no SI e aí chega que a equação dos gases ideais é igual a 8,31 Pascal vezes metro cúbico dividido por mol Kelvin mas Pascal metro cúbico é a unidade de energia então é Joule a unidade de energia é Joule então é DJ UL Joule ou a galera gosta de falar Joule também é a mesma coisa então como a gente pode perceber se R1 equivale a R dividido por N nós podemos fazer uma outra versão da equação dos gases a equação combinada dos gases para essa daqui PV igual a NRT então aquele valor de constante nada mais é do que a quantidade do número de mols que estava imersa ali dentro então de fato a equação de Clapeyron é essa que vocês estão vendo aí PV igual a NRT então vamos lá vamos para o exemplo de aplicação da equação de Clapeyron então nós temos 10 gramas de gás de hidrogênio sofre um processo isotérmico de compressão então isotérmico significa dizer temperatura constante compressão ou seja estou aumentando a pressão então nós temos uma temperatura de menos 20 grãos Celsius a partir de uma pressão inicial de 200 atm então pergunta-se qual o valor desse volume que esse gás ocupa sob esta pressão então a primeira coisa a fazer é o cálculo de número de mols de gás nitrogênio então a massa molar do gás nitrogênio é o nitrogênio a 14 então é 28 gramas por mol porque o gás nitrogênio é um gás diatômico e aí o que vocês vão fazer então o número de mols corresponde a massa substância 10 pela massa molecular 28 e aí esse valor vai ser igual aqui deixa eu pegar esse cálculo aqui pronto 10 dividido por 28 0, 0,36 mol de gás nitrogênio a segunda coisa a fazer é transformar temperatura em graus Celsius em temperaturas graus aliás temperaturas em graus Celsius em graus Kelvin então temperatura Celsius menos 20 mais 273 que é igual a 253 253 Kelvin e aí nós temos que TV é igual a NRT que se pede ao volume então NRT dividido por P então substituindo a galera aqui dentro da equação com a Perón nós temos 0,33 256 vezes constante universal dos gases nesse caso pressão ATM o volume vai sair em litro portanto 0,082 vezes temperatura de 253 Kelvin dividido pela pressão que é 200 ATM e aí vocês fizeram essa conta 253 vezes 0,082 vezes 36 de 200 vai dar um volume aí de 0,038 é 37 esse mesmo 0,037 litros então vocês podem perceber esse é um resultado que é bem interessante porque se há uma compressão eu estou diminuindo o volume então se eu diminuo o volume aumenta a pressão então nós temos aqui as quantidades de volume que são coerentes entre si então faz sentido ter um volume pequenininho quando você tem uma alta pressão então preste sempre atenção nisso porque não basta sair memorizando as equações vocês precisam entender como é que se trata o tal do processo então como é um processo isotérmico você já sabe que é alta pressão baixo volume e vice-versa certo? agora falando sobre pressões parciais então o que é de fato uma pressão parcial? é uma pressão que é exercida seria na verdade assim uma abstração física que é uma pergunta seguinte qual seria a pressão dentro de uma mistura gasosa de um gás isolado? então é justamente isso que se trata a pressão parcial então os gases podem formar misturas homogêneas e formam soluções a nossa atmosfera é uma solução homogênea de ar então nós temos oxigênio nitrogênio vapor d'água e outros gases também diluídos aqui na atmosfera então a pressão total que um gás exerce dentro de um recipiente ele pode ser a soma das pressões ditas parciais dos gases que compõem essa solução gasosa então vocês podem perceber é uma abstração física mas é possível calcular é possível sim então o cálculo da pressão parcial ela é dada pela chamada lei de Dalton mesmo Dalton lá do modelo atômico da bola de bilhar então nós temos que a pressão parcial pi e representando o gás em questão igual a xi vezes p onde pi representa a pressão parcial do gás na mistura p representa a mistura de todos os gases dentro do recipiente e xi a fração molar lembrando fração molar assim que dizer que você está colocando uma fração de número de mols em relação ao número de mols total como é que faz isso vamos para mais um exemplo o ar que respiramos é uma mistura de gases magistralmente composto de nitrogênio e oxigênio na proporção 78 e 21 101% representa outros gases suponho que o atmosférico tenha somente nitrogênio e oxigênio na proporção 179 e 21% e qual seria a pressão parcial de cada gás a temperatura ambiente sabendo que a pressão atmosférica total é de 1 a tempo então a primeira coisa a fazer vamos tratar de percentual né vamos fazer o seguinte ponto 100 gramas de gás com tempo 79 gramas de gás nitrogênio e 21 gramas de gás oxigênio então é isso que nos traz o percentual na nossa relação segundo vamos calcular o número de mols de gás nitrogênio nós sabemos que o gás nitrogênio é a massa do oxigênio da sua massa molecular 28 79 dividido por 28 2,8 2,8 porque nós temos só 2 decimais aí né 2,8 mol nós temos o número de mols de oxigênio a calcular então é 21 dividido por é qual é a massa molando do oxigênio é 16 né é 21 por 32 porque o gás oxigênio é diatômico então 21 por 32 0,66 então 0,66 mol muito bem agora vamos calcular a fração molar então primeiramente calculamos o número de mols total o número de mols de nitrogênio mais o número de mols de oxigênio igual a 2,8 mais 0 aqui da 66 vai dar 3,46 então assim então o que é a fração molar é o número de mols de uma substância dividido por o número de mols total então vamos calcular a fração molar do gás de nitrogênio que é o número de mols de oxigênio 2,8 dividido por 3,46 então 2.1 resposta 0,81 observe que a fração molar é uma quantidade adimensional porque nós estamos dividindo o número de mols por número de mols portanto não tem unidade e a fração molar do oxigênio você pode facular tanto pela divisão de 0,66 por 3,46 que vai dar 0,19 ou então você pode subtrair de 1 por quê? porque a fração molar do nitrogênio mais a fração molar do oxigênio então o som máximo tem que ser igual a 1 portanto xO2 1 menos 0,81 igual a 0,19 agora sim calculando a pressão parcial do nitrogênio é 1 vezes 0,81 0,81 atm e a pressão molar a pressão parcial do oxigênio 1 vezes 0,19 0,19 atm percebam que quando eu somo a pressão do nitrogênio com a pressão do oxigênio vai dar uma atm que é justamente a pressão total que é dada na questão até aqui tudo bem? dúvidas? perguntas? questionamentos? você pode voltar um segundo professor do vídeo eu posso bom, você está copiando não não, não você nem tem a pressão estou vendo esse finalzinho que eu não peguei direito você multiplicou 1,81 eu não entendi é isso exatamente a pressão 4 exatamente porque não é a pressão o que é a pressão molar perdão, a pressão parcial é a fração molar do gás vezes a pressão total então a pressão é 1 e a fração molar é quanto? vou lá 0,81 ó só foi substituir entendeu? ah, tá beleza mas alguma coisa aí, gente vocês não entenderam muito bem então vocês puderem perceber o estado ideal de um gás é descrito pela equação de Flaperon então nós já vimos que a equação de Flaperon tem uma certa restrição que é justamente o que? gás um gás independentemente da sua natureza em baixa quantidade distância de partículas muito grande e volume molecular muito pequeno o problema é que isso não existe um gás ideal não existe por quê? porque todo gás é feito de uma boa massa portanto mesmo hidrogênio o gás hidrogênio que é o menor que os elementos ele possui algum volume molecular então você não pode expressar isso da mesma maneira você tem um tamanho molecular justamente por conta das interações dos núcleos de hidrogênio que vai formar essa molécula então você tem uma ligação covalente entre dois hidrogênios e aí isso caracteriza como uma molécula portanto a gente não pode expressar isso muito mais ainda mais quando nós temos um gás em baixa pressão não necessariamente esse gás vai ficar tão rarefeito assim porque algum tipo de interação molecular vai acontecer então qual seria uma forma prática da gente observar pelos dados experimentais se o gás está desviado da um gás está desviado da idealidade ou não baixo que a gente observe o gráfico por exemplo num processo isotérmico então como nós já vimos pressão e volume a temperatura constante são grandezas inversamente proporcionais porém vocês devem lembrar lá do cálculo nós temos certas funções que são inversíveis entre si então a curva de uma parábola pode ser convertida para uma reta se a gente inverter uma dessas grandezas então o que acontece se PV é igual a K e nos dá uma parábola se eu colocar se eu colocar por exemplo VA menos 1 então nós temos o que? P igual a K igual a V menos 1 então nós transformamos a curva numa reta mas observem se nós temos um gás ideal então sempre dizer que o produto entre P e V ele se torna constante então nós nós temos uma reta de fato quando nós invertemos uma das grandezas mas é uma função constante quer dizer independentemente de como se varia o volume nessa relação que eu estou mostrando para vocês a pressão também não varia então qual seria uma forma de se observar um desvio da idealidade justamente quando nós temos desvios positivos ou negativos então vamos supor novamente relação de P e V a menos 1 então nós podemos ter uma relação em que os desvios podem ser positivos ou os desvios podem ser negativos agora porque isso acontece nós temos o seguinte até aqui nós estamos até aqui nós estamos em uma região ideal mas a gente sabe disso porque a relação PVA-1 é constante então aqui é uma situação de um gás ideal então vamos voltar para o princípio então aqui se trata de um gás ideal um gás rarefé que tem um raio atômico menor do que suas distâncias intermoleculares não há qualquer tipo dessa interação então nós estamos tratando justamente dessa região aqui então o gás ideal é nessa região aqui ou seja o gás ideal é quando você tem um afastamento das moléculas de modo que elas sequer se sentem em termos de interações intermoleculares porém quando eu vou trazendo essas moléculas próximas a uma das outras o que eu estou fazendo eu estou mexendo nas energias potenciais dessas moléculas então qualquer coisa que seja positiva ou negativa de desvios do gás ideal isso quer dizer que nós estamos trazendo nesses sentidos porque haverá um momento em que vai chegar num posto de potencial e a molécula vai ter uma certa estabilidade aí vai ocorrer uma mudança de fase alguém me perguntou sobre a mudança de fase está aí é uma situação bastante interessante que ocorre o tempo todo com a gente na natureza certo então gás ideal é simplesmente uma coisa que não existe certo é importante frisar gás ideal não existe o que existe é uma comportamento ideal de um gás que a gente vai ver mais adiante quando nós tratarmos de fatores de compressibilidade então traçando esse paralelo com o gás ideal o que é que nós temos no gás real nem todos os gases estão rarefeitos estão possíveis alta pressão as distâncias intermolectuais podem ser muito maior do que nós imaginamos e nem sempre o tamanho da molécula de um gás é expressivo então basta imaginar a dor de cabeça que é um CO2 na atmosfera ou a ausência do ozônio na atmosfera e assim por diante então a natureza do gás sim depende do seu comportamento e como é que a gente consegue enxergar isso de uma forma prática quando a gente observa isotermas quando nós diminuímos a temperatura então vocês podem perceber que nós temos aqui algumas regiões interessantes deixa eu mudar aqui então nós tendo essa região 1 que tem T3 e T4 é justamente a região de um gás ideal como é que eu sei que é um gás ideal? porque a isotérmica é uma parábola perfeita então você não vê nenhuma deformação na isotérmica aqui embaixo nós temos aqui uma mudança de fase o que que eu sei disso? por que há uma condensação oh gente mas como é que você sabe que tem uma condensação? por que? quando você move as curvas quando você move as curvas nesse sentido você está resfriando o sistema então você está diminuindo a temperatura do centro até a origem então a origem aqui 0 0 então você está resfriando o sistema então o que está acontecendo? você está diminuindo a agitação molecular do gás então o que significa dizer o que? você começa a dar tempo das moléculas interagirem entre si então existe uma região de transição que nós chamamos de temperatura crítica então o que é o ponto crítico? na verdade a temperatura crítica e a pressão crítica formam o tal do ponto crítico então significa dizer que não existe distinção entre fases no ponto crítico não é o ponto triplo porque o ponto triplo nós conseguimos distinguir exatamente quem é sólido líquido ou gás na temperatura crítica é o inverso nós não conseguimos definir quais são as fases de um dado sistema então o que acontece aqui? se nós estamos num gás ideal nós estamos resfriando esse sistema depois da temperatura crítica começa a haver a formação de uma fase que é o que? se nós temos um gás qual vai ser a fase imediatamente abaixo de um gás? é o líquido então nós temos o que? um equilíbrio líquido gás então dentro do recipiente em que está acontecendo esse resfriamento há uma condensação do vapor de gás então nós temos aqui duas fases coexistentes nós temos o vapor do gás e o gás liquefeito no pistão durante o processo de isotermia agora como é que a gente sabe que nós temos uma condensação? por conta disso aqui vejam que quando nós aumentamos ou diminuímos o volume o volume no índice do x a pressão se mantém inalterada que é uma característica dos líquidos portanto como líquidos e sótos são incompressíveis a gente consegue perceber claramente isso na constância de pressão quando nós aumentamos ou diminuímos o volume então a partir daqui nós estamos saindo do modelo ideal e chegando no gás real então mais uma vez quem está ditando as regras do comportamento de um gás são as interações intermoleculares a tal ponto que o gás consegue se liquefazer após a temperatura crítica então como é que a gente consegue medir isso de forma experimental como é que a gente consegue ter aí uma tangibilidade dessa conversão de gás ideal para real é justamente o fator de compressibilidade então o fator de compressibilidade nada mais é do que uma razão entre volumes ou volumes molares então nós temos a razão de um volume de um gás que podemos medir facilmente com o manômetro pelo volume de gás supostamente ideal que a gente pode calcular via equação de Piperon vocês estão vendo essa barrinha por cima do V significa dizer volume molar ou seja o volume de um gás por mol de substância nada mais é do que V dividido por M se nós temos então qual vai ser a nossa referência justamente o gás ideal quando é que isso acontece quando o gás ideal o volume desse gás corresponde exatamente a um volume ideal ou seja Z que é esse fator de compressibilidade que é a razão entre V sobre V e D é 1 porque volume ideal por volume ideal você tem aí duas grandezas dois valores iguais vai ser igual a 1 conclusão um gás ideal possui um fator de compressibilidade igual a 1 um gás não ideal tem um valor diferente de fator de compressibilidade de 1 ou seja pode ser maior ou menor do que 1 então como é que é isso na prática vejam só o que acontece quando nós temos aqui o gás nitrogênio a diferentes temperaturas então são curvas isotérmicas de fator de compressibilidade versus pressão nós conseguimos enxergar muito uma resolução bem ruimzinha e mesmo no comecinho dessa curva nós temos que as curvas isotérmicas são praticamente paralelas ao número 1 significando o que? em baixas pressões os gases tendem tendem a se comportar como gás ideal mas quem de fato vai definir o comportamento do gás é a temperatura tanto que nós temos aqui região Z maior do que 1 e Z menor do que 1 então nós temos aqui um efeito de temperatura bem grande por conta da pressão que vai aumentando com a diminuição da temperatura ou o contrário quando nós aumentamos a temperatura com o aumento de pressão nós temos também um comportamento completamente diferente então vocês podem perceber que quando nós temos Z igual a 1 e praticamente próximo de pressão a 0 é que nós temos de fato um gás com um comportamento supostamente ideal então a gente vai ver isso quando tratarmos da equação de Van der Waals nós vamos ver com mais detalhes quem de fato dita no comportamento de um gás quem vai ditar se um gás vai ter um comportamento com Z maior do que 1 ou com Z menor do que 1 o que isso significa dizer na prática é um gás que pode escapar com muita facilidade Z maior do que 1 ou um gás que pode condensar com muita facilidade Z menor do que 1 então na prática é isso que nós temos com o fator de compressibilidade até aqui tudo bem? dúvidas? perguntas? alguma coisa que vocês gostariam de comentar? fiquem à vontade muito bem então na próxima aula nós vamos nos aprofundar mais sobre essas isotermas fora do modelo fora do modelo ideal nós vamos tratar também da parte da modelagem matemática das isotermas de um gás real e vamos verificar como que o fator de compressibilidade vai influenciar vai ser influenciado pelos parâmetros de Van der Waals que é A e B que são grandezas relacionadas à estrutura molecular de um gás certo? muito bem meus jogos era isso que eu tinha para falar para vocês hoje espero que a aula tenha ficado muito esticada então vamos aqui interromper a gravação com a gravação